Ai meu Deus do céu, mais um vídeo e esse vídeo tem um tema difícil de falar, meus irmãos. Dinheiro, novamente, já fiz vários vídeos falando sobre isso. Parte financeira, dinheiro dentro da Umbanda. Até que ponto o dinheiro é favorável para um terreiro de Umbanda? Vamos falar sobre esse assunto? Se preparem! Bom, eu tenho certeza que você veio para esse vídeo para saber o que eu vou falar sobre o dinheiro na Umbanda. E eu tenho certeza que você vai entender o que eu tenho para te dizer. Antes, eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos no nosso canal, pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho, deixar seu like, compartilhar, deixar seus comentários, que se você quiser se tornar membro do canal, isso nos ajuda bastante. E sobre o tema, realmente é um tema bem difícil de falar, dinheiro na Umbanda. Estrutura física. Onde eu estou? Estou na tenda Pai Benjiaruanda, onde eu sou dirigente. Aqui é uma estrutura, um salãozinho, uma casa. Nós temos nossos espaços. Dentro desse espaço, nós temos gastos. Nós temos água, luz, aluguel. Nós temos reforma, pintura, ervas, fumo. Nós temos aqui as velas, palito, vela de sete dias. Nós temos gastos, como uma casa comum tem. Nós temos gastos. E esses gastos só é pago com dinheiro. A caridade não paga esses gastos. Nós pagamos isso com dinheiro. Nós preparamos esse espaço para que a espiritualidade possa trabalhar e fazer a caridade ao próximo. Esse trabalho, caridade, não se cobra. Não se cobra atendimento, não se cobra consulta, não se cobra auxílio, não se cobra acolhimento, não se cobra abrir as portas para as pessoas entrarem, não se cobra nada, nada dentro da Umbanda. Ah, mas eu tenho um descarrego para fazer, a pessoa tem que comprar o material. E aí o material são sete velas breta, sete velas vermelhas, sete velas brancas, uma garrafa de uísco, uma garrafa de pinga, sete rosas vermelhas. E aí vai charuto, uma caixa de charuto. Aí vai. A pessoa não tem dinheiro. Às vezes ela foi buscar ajuda para comer. E aí, me fala que a pessoa vai fazer um mercado, comprar um carrinho de mercadoria para poder fazer uma limpeza, um descarrego. Ela não tem dinheiro para comer, como é que ela vai comprar aquilo? Tudo tem que ter bom senso. Todo trabalho, porque você vai me perguntar assim, como é que você vai então atender as pessoas gratuitas e manter a casa? Primeiro, é legal, é legal a mensalidade. Zé Lio Fernando de Moraes, na tenda noção da piedade, já tinha dito que a mensalidade é legal. Ela é permitida. A mensalidade que eu digo, os médios que frequentam o terreiro, as pessoas, os médios que ajudam, auxiliam, que incorporam, que dão atendimento, que olham assistência, que ajudam com mensalidades. Essa mensalidade é estipulada pelo dirigente ou pela dirigente do terreiro. Porque ele sabe as condições da casa, os gastos da casa, sabe dividir para quantos médios vão ser, dividir esses valores para ajudar. Mas eu acredito que a responsabilidade maior das contas é do dirigente. Se eu abrir o terreiro, abrir sabendo que as contas teriam que eu cumprir. Eu vou cumprir com as contas. Mas é claro que todos os médicos que estão aqui usando esse espaço, que é o segundo lar dele, assim como na casa deles eles têm contas e pagam, aqui é o segundo lar, aqui tem contas e ajudam a pagar também. Com pequenos valores, aí vai dependendo de cada casa. Cada casa tem estipulado o seu valor de mensalidade. Não sou eu dizer aqui, é alto demais, é pouco demais. Não, imagina, isso tudo de mensalidade. Não sou eu que vou dizer se é muito ou pouco. É a própria casa. A casa estipula os valores para os médios. Se você puder pagar e entrar para uma corrente mediúnica e ajudar na mensalidade, faça. Se você falar, eu quero trabalhar, quero desenvolver, quero um espaço para trabalhar ali com a minha mediunidade, com o caboclo, mas não tem dinheiro para pagar a mensalidade, conversa com o dirigente. Ele vai decidir o que é melhor, o que é certo. Não é assim, comprar espaço. Você não está alugando espaço. Você está ajudando. Está ajudando. Agora, nem sempre a ajuda tem que ser financeira. A ajuda pode ser material, pode ser vela, pode ser água, pode ser um monte de coisa. E isso vai de cada casa, como eu falei. Então, essa ajuda para manter a estrutura física, religiosa aberta, ela tem que vir da mensalidade. Pode vir de rifa, pode vir de cantina, pode vir de outros meios que a casa possa levantar fundos para ajudar a casa financeiramente. Mas nunca, mas nunca, nunca, jamais pode ser cobrado por uma consulta. Esses gastos da casa não podem ser jogados, direcionados para o atendimento dos guias. O preto velho está atendendo a 10 reais, o eixo está atendendo a 50 reais. Não pode. Ah, não. Então faz o seguinte. Não pode cobrar dinheiro. Mas para atender com o preto velho é um quilo de alimento não prestívio. Para atender com o eixo é dois quilos de alimento não prestívio. Não pode. É cobrar do mesmo jeito. Se você cobrar uma vela, para passar com o preto velho você traz uma vela. É cobrar do mesmo jeito. Então para o atendimento, o pronto-socorro espiritual, ele é público. Tem que ser de forma gratuita. Não pode trocar, fazer uma troca. Isso não é espiritualidade, isso não é caridade. Agora, a casa, ela tem seus gastos e ela pode recorrer a outros meios para levantar fins financeiros para que possa manter a casa. Cada casa tem a sua forma. O que não pode é cobrar das pessoas. O assistente, o consulente, não tem obrigação de pagar mensalidade. Não tem obrigação de pagar a entrada. Isso é fora do fundamento da Umbanda. A partir do momento em que você cobra uma entrada de um consulente, você perde o fundamento. Perde a questão da caridade. Porque tem pessoas que não podem pagar. Ah, mas a pessoa que não pode pagar, ela vai entrar do mesmo jeito, mas ela vai se sentir constrangida. Ela vai se sentir numa situação que o outro pode, o atendimento dele vai ser melhor do que ela que não pôde pagar a entrada. Tem que ser igual. O atendimento com as pessoas tem que ser igual. O cara chegou no terreiro, ele é um diretor de uma empresa multinacional. O outro chegou, ele é um desempregado que não tem, às vezes, condição de se alimentar, os dois vão ser tratados iguais. Eu não posso tirar daquele que tem e não posso tirar daquele que não tem. A Umbanda, ela é igualdade. Todos são tratados iguais. Dentro de uma corrente e fora da corrente. Então, não existe essa coisa de, ah, aquele tem condição, vamos aproveitar. Se você fizer isso, você não está praticando Umbanda. Falo isso e banho a minha cara tapa. Porque se você fizer isso, isso não é Umbanda. Isso não é caridade. Isso é se aproveitar das questões financeiras que a pessoa tem. E se a pessoa não tem dinheiro, você fizer vista grossa para ela, ah, não, ela não tem, ela não pode ajudar. Ah, dá um passe e dispensa. Isso não é Umbanda. Isso é uma vergonha. Desculpa, isso é uma vergonha. Isso não é Umbanda. Isso é uma vergonha. O dirigente que faz isso, ele nunca passou por um terreiro de Umbanda. Ele nunca sequer passou por um assistente. Ele nunca foi um assistente. Ele usa a religião de Umbanda para tirar bens financeiros das pessoas, para tirar proveito financeiro das pessoas, a fé das pessoas. Isso é o falso profeta. Porque no momento em que ele tira o ganha-pão dele das consultas, do consulente, ele tira do ganha-pão dele aquilo que é para ser caridade, ele deixa de ser Umbanda. Se você concorda ou não concorda, por mim tanto faz. Estou aqui para expor o meu pensamento. Eu acredito que se você falasse assim, ah, na minha casa, na minha casa, gente cobra. Então vai e faz o vídeo. Traga esse fundamento. Explique o porquê você cobra. Eu tenho certeza que as pessoas vão procurar entender também. Eu sei que dentro de um atendimento de uma entidade, preto, velho, caboclo, lixu, pomogira, não importa qual seja o arquéptico, qual seja a entidade manifestada, qual seja a função da casa, é acolhimento, é atender de forma gratuita a todos. Essa é a verdadeira Umbanda. Seja qual for a sua vertente, a verdadeira Umbanda é o atendimento gratuito. Agora, na casa tem blusos, na casa tem parô, na casa tem jogo de baralho, na casa tem, sei lá, isso é a parte. É a parte. Isso aí não tem nada a ver com o que eu estou falando. Eu estou falando a entidade, o espírito. Você fazer uma magia divina, você vai fazer, não é a entidade que vai fazer. Ah, mas eu cobro. Não, aí você cobra. Você com a espiritualidade não tem nada a ver. utilizar o guia, o caboclo, o peito velho, para ter... Ah, caboclo, dessa aí, incorpora que eu vou ter uma pessoa para atender ali e eu preciso do dinheiro dela para comer. E o caboclo incorpora, se diz fazer caridade, ajudar aquela pessoa, para a pessoa pagar uma graninha para você ter o dinheiro para ganhar o seu ganha-pão. Peraí, tem alguma coisa errada aí, né? Eu acho que a caridade não está sendo para a pessoa, está sendo para você. Quer dizer, você está recebendo. Quer dizer, o caboclo vem para você ganhar dinheiro? Ah, pelo amor de Deus. Vamos parar com isso. Umbanda, ela é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Fugiu disso, não tem caridade. Não tem Umbanda. Tá? Então, fica atento aos terreiros. Fica atento às doutrinas de algumas casas. O que é cobrado, o que é oferecido. Por exemplo, nós temos caixinha. Mas não colocamos uma caixinha ali, nem cito. A pessoa tem um bilhete, quem quiser ajudar a casa, contribua com qualquer valor. A pessoa vem, coloca o papel, sei lá, um real. Para mim já serve. Ah, colocou dois reais, serve. Eu não estipulo o valor. A pessoa que fala assim, eu não posso ajudar, serve. Serve do mesmo jeito. Você estando aqui, já me serve. Porque o nosso objetivo não é encher a caixinha. O nosso objetivo é ajudar você. Ajudar você a vir, compreender, se ligar ao sagrado e ter fé. Se você sair daqui melhor do que entrou, para mim já foi feito, já sou grato, já foi feito o pagamento. Eu já sou pago por isso, por ver a pessoa sair sorrindo. E depois quem sabe voltar e falar, deu certo, a espiritualidade me ajudou. Aí não tem o que pague. É o melhor trabalho da Umbanda, é saber que você cumpriu com a missão e que deu resultado. Não vai ser todo mundo. Mas um, um, um que seja, já é o suficiente para você olhar para Deus e falar, obrigado, meu pai. Tudo isso tem valor. E o valor não é financeiro, é espiritual. Eu tenho certeza que a partir desse momento a espiritualidade vai trabalhar sério no seu terreiro. A caixinha pode não encher e não interessa. Porque a partir do momento que eu abro esse terreiro, que eu assumo a responsabilidade dessa estrutura física, eu assumo também a responsabilidade financeira. Então se você não pode assumir a responsabilidade financeira de abrir um terreiro, não abra. Porque viver às custas dos outros, isso é difícil, isso é errado. Abra se você puder manter. Depois, consequentemente, com a entrada dos médios, eles vão fazendo parte dessa família, eles vão contribuindo, eles vão ajudando. Olha pai, eu estou com um dinheirinho aqui, eu vou te ajudar aqui para pagar isso aqui. Pô, legal, obrigado. Isso faz com que elas também sintam que a casa, a UTEira é delas. É desses médios, não é só meu. A UTEira não me pertence. Pertence a todos aqui que cuidam dela. Cada médico que limpa o banheiro, cada médico que pinta uma parede, cada médico que firma uma vela, cada médico que vem e passa um pano no chão, cada médico que vem durante uma sessão, uma gira, auxilia as pessoas, acolhe bem as pessoas aqui. Isso, para mim, é mais importante. Então, elas se sentirem que estão em casa. Essa casa também é minha. Então, para mim, já está satisfeito. Se você puder falar, pai, eu posso dar R$5, está ótimo. Ó, pai, eu posso dar R$50? Está ótimo. As contas vêm, se a gente vai, paga. O que não dá para pagar, a gente não paga. Aí faz o quê? Fecha. Por isso que tem muitos terreiros que fecharam. Muitos terreiros foram encerrados seus trabalhos devido à falta do dinheiro mesmo, à falta financeira. Alguns realmente abriram terreiros na esperança de contar com a ajuda de muitos para poder pagar o aluguel, pagar as contas. E, infelizmente, esses muitos não vieram. E aí, teve que fechar a casa. Então, por isso que eu falo. Vai abrir um terreiro, pense que você é responsável por isso. Abra dentro das suas condições. Se você não puder, então segure. Segure, porque não conte com o ovo da galinha, que a coisa pode ser pior. Tá? Bom, gostou, né? Eu vou encerrar o vídeo agradecendo a todos vocês. Eu sei que é um tema muito polêmico, que dá para se falar muita coisa, muito. Talvez eu traga esse assunto mais para frente, mas eu acredito eu que dentro de um terreiro de umbanda, a prestação é caridade. E se você gostou, deixe seu like, compartilhe, deixe seus comentários, o que você achou desse vídeo. Eu tenho certeza que você deve ter gostado. Se não gostou, também deixe aí os seus comentários. Não tem problema, não. Tá? E eu tenho certeza que a gente vai voltar a falar desse assunto em breve. Axé, meu povo. Não é a sua umbanda, não é a minha umbanda, mas sim, a nossa umbanda. Espero ver vocês no nosso próximo encontro, se Deus quiser. Axé. 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 Axé.